Quero o rap crescendo, mas tudo aqui te incomoda Se um rap fizer sucesso, você julga e chama de moda Porra, porra, e é por isso que eu sigo pouco É isso aí, ó, ó É fortalecimento bom pra vocês, seu jogador de lau Puta que pariu, seu cozinho é de serão Se nem vai ver você, não desculpa que eu vou te falar Você é meio pra caralho e ninguém vai te pegar Comigo ninguém se mete Esse é na xereca e esse é no boquete Pula, mulher doido Vai, velho Isso é pistola que o Doug tá só dizendo Então minha mente é louca Aqui na roda 1, enfia no cu Tu enfia na tua boca Porque esse é meu improvisação Tu gosta de bater o putão Tu fortalece, ó, ó, ó Se ela fortalece, fica na etoca Mas que filha da puta, viciada no piroca O bagulho eu sei, tá de sacanagem Apoia pra caralho e volta querendo uma assagem Falou que eu quero uma assagem Mas eu não sou vagabunda Esse fortalece com a boca e o outro com a bunda Se liga minha parceira, escuta que eu vou te falar assim Isso aqui é contra-ataque hoje Eu vou te matar Tá de lorota, lembrei até do funk Que é andar de meiota Aí, quer rima no bombeco E dá uma xereca e você faz o boquete Eu sou puta e rimo até me esquentou Você tá deve achando que eu tô fazendo conta da tua irmã Aquela piranha Você tá ligado pra ser um moleque que a rima não apanha Na sagacidade, na porta da UERJ Enquanto estão fazendo faculdade Fala aí, Lia e Yane Tá ligado no cristal e cês tão quase Então se leva meu parceiro, eu não sou filha da puta Pra comer teu cu, nem até a fila do UPA Escuta meu parceiro Hoje eu te mando Isso aqui é contra-ataque Hoje você tá ferrado Olha pra Jesus Bargulho todo, tu balança seu cuscuz E tu balança com o cuscuz A fila pra te comer é maior que a fila do SUS De novo essa rima? O final não vai que é por adrenalina Por isso que eu monto em cima Pra pegar o pinto de vocês Só ficou com a piensa Se não vou pagar no boquete Se não vou abrir numa enquete Eu falo na moral Aqui tá a não e aqui tá o moral Bala, você adora o agarra-mola Você negra ser gozola Olha pra mim, você tem até cara de berola De tanto que o nego mete no teu cu, você não aguenta Comigo é assim, mano, é 8 ou 80? Ah, tu que é igual, 80 ou caralho Eu sei que tu gosta de meia-9 Cala a boca Bargulho todo, mano, a rima é louca Acabou o desafio